Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, são exatamente dez e meia da noite, são vinte e duas horas e trinta minutos a falar certinho. Hoje a Lorelinha foi dormir na casa da minha mãe, tá tudo pijaminha. Gente, vocês vão sempre me ver com esse pijaminha porque aqui em casa, nesse tempo aqui é um gelo, é tão frio. Então eu estava com ele, hoje mesmo eu coloquei ele pra lavar bem cedinho, centrifuguei pra no finalzinho da tarde já tá sequinho e olha ele aqui de novo. Então é por isso que vocês vão sempre, de vez em quando, me vendo com o mesmo pijaminha, tá? Porque eu lavo de manhãzinha pra secar e já usar à noite. Amanhã eu vou pra São Paulo, vou de carona, né, tem uma irmã que vai pra lá fazer compras e eu vou aproveitar a caroninha. Eu vou junto com a minha prima, preciso comprar umas roupinhas e Deus preparou, tá? E eu vou ver se no caminho eu mostro pra vocês, então me aguardo até amanhã. Se tá chegando no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra gente ficar bem juntinho, tá bom? E vem comigo. Bom dia! Gente, nem quentei o cabelo ainda. Me arrumei. São nem seis horas da manhã, eu tô comendo aqui um queijinho quente com café. Hoje é dia da correria. Tamo indo. Deixa eu apagar aqui. Gente, tô com uma saudadinha da Lorena. Tô vendo que tô ainda descabelada. Acende aí a luz, bem? Porque o marido tá com prensa. Ele vai me deixar lá no último dia aí. Pra dar minha prima. A senhora ainda tá escura, né? E quando chegar lá, vou terminar de arrumar o cabelo. Porque senão ele também perde o ar do serviço. Ai, senti tanta falta da Lorena. Gente, que céu. Nós vamos. Em nome de São Jesus. Tem uma oração. Sai, vai poder orar. Pra vocês que vão pra São Paulo, eu mesmo, sempre que eu vou, eu acostumei com uma blusa. Quando essa aqui é uma jaqueta, ela tem vários bolsos, né? E ela tem bolso também por dentro. E eu gosto assim, porque quando você vai levar uma quantia de dinheiro, mesmo que seja pouquinho, você sempre divide esse dinheiro. Então eu gosto de vários bolsos pra isso. Coloca um pouquinho na bolsa, um pouquinho no outro, né? E um pouquinho na bolsa. Deus, eu me digore de que você esquece a bolsa, você tem o dinheirinho pra voltar. Se acontecer também que é arriscado de você ser roubado lá em São Paulo. Porque os bandidinhos, às vezes, é ligeiro, né? Então é uma forma de você não perder tudo. Pra mim, é bem mais prático. Eu tenho muita mania, principalmente de celular. Uma coisa que o meu esposo tava falando aqui, tomar cuidado é essa mania de ficar gravando, né? Porque o celular, assim, passou, levou. Eu não vou correr atrás de bandido, você também não, né? Porque vida é importante. Mas é isso. Apesar que eu já fui várias vezes pra São Paulo, né, bem, né? Por causa da loja, a gente fazia compras, assim, uma vez por mês, uma vez por mês. Duas, não é bem? Duas vezes por mês, às vezes até mais. É. E graças a Deus, o Senhor sempre nos guardou. Nunca nos aconteceu nada. Tem vários casos, porque lá lota, né? É bastante gente. Mas, mas é isso que eu queria passar pra vocês, né? Mesmo assim, é bom a gente, a gente tem umas táticas, né? Tem umas bolsinhas, que é de pôr, vendia na Avon, né? Aquelas bolsinhas, né? Bem, ela era de elástico. Meu esposo colocava na cintura uma bolsinha com zíper. Ela é bem fininha pra você colocar na cintura, assim, por dentro da calça. Até com saia dava pra usar, que eu já usei. Colocava na cintura e colocava uma blusa bem largona por cima. E ali você carregava o dinheiro. Então, se Deus, eu não me guardo, alguém leva a sua bolsa, seu dinheirinho, documento, que é muito importante também, já tava ali seguro. Hoje eu nem tenho mais, que a gente acabou dando embora. Mas, mas é uma ótima dica. Se eu tivesse, eu já tava aqui com a minha. Ainda mais quando o dinheirinho é pouquinho, né, gente? A gente é dinheirinho suado, dinheirinho abençoado, que Deus prepara pra gente. Então, a gente tem que cuidar com bastante carinho. Tá aqui no Joling Sátio. Cheguei. Ah, é um pretinho que tá subindo. É um pretinho que tá subindo, meu primo. Assustei agora com a minha prima. Para. Cabelo lá em cima. Para eu pagar isso aqui. Não, não vou mostrar você, não. Você tá aqui, gente. Agora eu tô tomando um café de verdade. Fala um oi pra família Rose. Pufi. Pra você. Olá, rádio. Esse aqui é o Pufi. Tá bem velhinho, né, Rose? Tá com 13. Esse tá com 13. E tem um outro aqui. Olha lá dentro. Não pode entrar. Não faz nada. Ó, tá com 15, gente. Já tá bem velhinho. Olha que é quentinho. Graças a Deus. Olha, tá vendo, gente? Ó, tudo limpinho. Isso aqui é amor, né, Rose? Que bom. Graças a Deus, né? Que linda, gente. Deixa eu mostrar aqui, meninas. Olha. Aqui no quintal. Ah, é? Olha as plantinhas da minha prima. Fazer um tour das plantinhas dela, gente. Olha que coisa linda. Enquanto a gente espera a carona, né? Cadê essa carona que não vem pra gente ir pra São Paulo? Já clareou o dia já. Olha aqui, gente. Olha que coisa linda. E esse negócio aqui, se quiser ver com a Mariana, tá bom. Agora a gente vamo. Ó, gente, a realidade aqui de São Paulo. Pegamos o trânsito. Olha o que é aqui, você sabe, Marisa? Aqui é Bandeirantes. Bandeirantes. Ó, nós estamos aqui na Bandeirantes. Já quase chegando em São Paulo. Mas já estamos quase chegando, né? Ai. Ela gosta da Brindalina. Ela gosta. Já chegou a sequer que vai na frente. Ela pegou. A minha filha me falou assim. Ah, mirada. Que pau. Olha ali, ó. Negócio de adrenalina no trânsito, ela tá mais aí. Cabe. Ó, então, vamos atrás. Se ele seve na frente. Ah, amor. É que eu fico aqui, ó. De volta com a sua de seia, já começa. Já vai apertando. Acelerou bastante, já vai apertando o pé já. Olha lá. Hoje eu fico apavorada também. Falar que tá chovendo e eu medo de pegar enchente aqui. Não. Ó, meus amores, já chegamos aqui. Isso aqui, cara. Olha só. Não vai dar pra gravar pra vocês. Aí depois eu mostro tudinho. Companheira aqui, gente. Meninas, aqui tem bastante tecidos. As costureiras. Os tecidos aqui, ó. Bastante coisa. Menina, passamos aqui numa feira, ó. Gente, que delícia. Adoro esse lugar. A outra aqui já vai comer, ó. Olha só. Que gostoso, gente. Ai, adoro esse negócio de calor humano. Muita gente. Muito bom. Não imaginei que ia vir comprar roupa. Encontrar essa feirinha, gente. Cada coisinha boa. Vou fazer um tourzinho rapidinho pra vocês. Vou fazer um tour rapidinho aqui, ó. Pra vocês verem o tamanho dessa feira. Tem muita coisa boa aqui. E olha aqui, ó. Do lado. Peraí, Rose. Ó. Tudo cortadinho. Abacaxi, melancia. Olha como que tá bonito, gente. As banquinhas, ó. Tá no capricho, viu? Olha só. Quanta coisa boa. Olha aqui essa banca. Umas frutinhas. Não. Uma só qualidade. Eu tô acostumada lá, perto de casa. Vou pegar aquelas frutinhas murchas. Aí você chega aqui e é fruta de qualidade. Né, gente? É nisso que eu falo que é diferente. Né, entendeu? Oi. Entra lá no YouTube. Oi, tudo bem? Tá sulone. Tá sulone, sulone. Ó, dá um calma aqui pro pessoal aqui. Tá, amor. Olha que coisa linda, gente. Olha pra isso. Tá vendo? Vale a pena, né? Se eu viesse fazer a feira, ó. Chegar em casa com muita frutinha boa. Mas hoje é roupa, hoje é roupa. Ah, é, né? Tá com calor? Olha aqui, ó. Modinha de tecidos. As mulheres vieram comigo. Tá aqui junto. Pensa no povo educado, né? Nossa, a gente também. Essa aqui me ensai do banheiro. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Nós parei numa banquinha aqui. Olha a ensaia que coisa mais linda. Olha a ensaia que coisa mais linda. Aqui, ó. Olha a vendedora aqui maravilhosa. Tá dando a gente com muito carinho. Ó, vem comprar aqui. Como que é o nome da senhora? Ana. Ó, com a dona Ana. Gente boa. Ó, roupinha boa aqui, ó. Qual que é o endereço aqui da senhora? O Oriente 787 Ana Moda. Aí, Ana Moda, hein? Saindo contente e ganhando presente aqui, ó. Me ajuda. Tchau, tchau. A gente se perdeu. A gente tá aqui no estacionamento. As meninas deixaram o carro aqui. Minha prima já tá vindo e eu tô aqui, ó. Aproveitei e já tomei um cafezinho ali, ó. Ah, vou tomar um cafezinho aqui e descansar um pouquinho. Porque, olha, andamos, hein? Aqui é piloto de fuga. Vai, Neide, vai, Neide. A minha prima que fala. O meu primo falou assim, ó. Mulher no volante. Ou ela é puro ou ela é atrevida. Eu falei, eu vim quadro e não atrevida. Eu também, porque eu enfio o carro e o Marco fica falando assim. Ai, a preferência é dela. Ai, a preferência não sei de quem. Mas vai se tentar. Não parece que eu me enquadro na atrevida. Se eu vim, eu não sou no trânsito, não. É, porque eu sou lezinha aqui. Não, você deve ir lá, né? Ó, gente, acabamos de chegar. Deixa eu pegar essa cola. Até a fera nós fez, né, Rosa? Olha só, que vento. Graças a Deus. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo no chão. Agora eu vou esperar o Márcio vir me buscar. E é isso, gente. Espero que vocês deixem seu like. Tá bom? Pra ajudar no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ó, vem comprar aqui. Como que é o nome da senhora? Ó, com a dona Ana. Gente boba. Ó, roupinha boa aqui, ó. Qual que é o endereço aqui da senhora? O Oriente 787 Ana Moda. Aí, Ana Moda, hein, ó. E aí, Ana Moda.